E aí galera, chegamos aqui, mais um dia de treino, aqui tá o mestre, e aí Nicão, suave ou não? Bom dia galera, sábado, mais um dia de treino aqui no CT Radar, hoje a curva vai pegar. Ah, quero ver hein, então vamos lá, vamos cumprimentar a galera, e hoje tá lindo demais galera, só dá uns horas. E aí Rafa, faz ficha aí, quem vai ser o primeiro, você é o primeiro. Fala Kevin, Rafa, Kevin, Hugo, Léo, aquele ali é o Gilberto sem cueca, a Camila, a Carol, E aí, Luiz Henrique, e esse aqui é o Mascotinho 2, tá faltando Iago, o Alpetrião tá dormindo, né, o Zegatão tá dormindo, e agora, Nic, o que que rola agora? Então vamos mexer então. A galera começando o treino de curva, valeu Nicão. Olha como é que funciona a sistêmica das aulas aqui com o Nico Rocha, cara, o cara não para, o cara só fica correndo, e corre na postura dos alunos, ó, já vem o Rafa. Olha o Gão, aluno novo. Tem muito, muito ainda que ser lapidado pelo Rafa. Tchau, Tchau. Ooooooooh! Let's have to go! Não tira o capacete não! Tira não, tira não! Ô Hugo, você escuta aí! Carol! Legal pra caramba! Muito top, vou pra você! Gente, presta atenção na Carol! A velocidade que ela vem na reta aqui, ó! Quanto mais velocidade na buraqueira, a suspensão vai trabalhar melhor! Ô Gilberto! Você viu, cara? Se entrar com velocidade e deitar a moto, ela te obedece? Ela vai? Tirou a velocidade? Eles são os conselhos do Nico Rocha! Mas eu não vou passar tudo não, porque senão fica fácil! Então acompanhe aí! Você é boa ideia aí, cara! Gilberto, presta atenção lá! Olha lá, Hugo! A Carolzinha fazendo a curva! Olha a velocidade da buraqueira! Olha lá! Olha lá! Um pouquinho mais de resto! Ei! Ei, fruia! A Carolzinha está fazendo a tração pra primeira turma! Vai meter a mão na buraqueira aqui agora! Vamos lá! Vamos lá! Tem um tempo? Não, agora estou sem cronômetro! Vamos, Léo! Vamos, Hugo! E aí, Nicão, e agora? Acabou... Acabou o trem da primeira turma! A primeira turma já foi! Saíram aqui reclamando, suado, agora vai entrar a segunda turma! Bora, vamos lá! Agora estou mais aquecido, o Paulo vai comer mais ainda! Simbora! Ainda não é o almoço, não! Mais uma pausinha pros treinos! E aí, Nicão! Como é que foi a primeira bateria de treino de curva da galera aí? Tô até meio ofegante! Olha só a marmitinha do cara! Não, é outro nível, velho! Esquece! Ó! A primeira bateria foi pegada, hein? Foi foda! Agora está todo mundo aquecido! Vamos para a segunda! Vamos para a segunda! Vamos para a segunda, molhar aqui de curva e voltar de novo! Simbora, então! E aí, galera! Isso aqui, ó! Pauzinha pro almoço! Chegou mais um! Mas de novo, Nicão! Aquela hora você já estava comendo! De novo! Desde as seis sem comer! Ah! Desde as seis! Aí todo mundo reunido! Aquele lá, ó! Pega uma maionete pra mim! É o vulgo lobisomem! Sim! Boa! Diz que ele fica sem cueca dentro de casa! O Donação não vai comer porque ele tá de dieta! Quem contou? Tô muito gordinho já! Quem contou, né, Kátia? Quem contou? Nossa! Então, ó! Tudo no esquema! Todo mundo aqui comendo agora! Na parte da tarde tem mais treino de curva! É que... E aí, funcionário! Fala aí! Aí! Não, o outro ia aqui! Fala na casa! Com quem? Ó! E o que é que é a Caronca? Sabug e a Camila! Quem que ganham? Vai! UFC dos dois! Aqui também tá! Tem que tá lá? Aqui também? Meu Deus! Galera, olha só Tudo molhadinho Bora pra segunda etapa de treino Treino de curva, ó Ô, o Hugo entrando, você não tá andando, Gilberto? Ô, Gilberto Ei, lobisomem dando trabalho Então, galera, agora é É o segundo treino Logo depois do almoço, né, Nicão? Começando com a primeira turma Já começa a cobrança Como vocês viram aí, ele deu uma molhada Sinitra Pra galera aprender a fazer curva no liso No liso Caindo sozinha aí, Camila? Tá maluco? Depois de Vinicius da Nação O bombadão cai, cai Passar reto na curva, ele pediu mais uma volta Vamos ver se ele vai conseguir Baixar o tempo, hein Começou a marcar Lá vem ele Com todo o seu estilo motocruzeiro Vai, fi Vamos ver Vai, Marquinhos Fala o tempo aí do bombadão 25,56 25,56 Olha a rixa lá, ó De pai e filho lá, ó O Gilberto O Gilberto do Croce tá na frente Fala aí, bombadão cai, cai Não vai andar, não? A próxima Ah, a próxima bateria O Gilberto continua liberando Carol não tá conseguindo passar o cara não Vamos ver mais essa volta aqui Vixe, tem um acidente na pista Carol ficou travada Gilberto abriu Vai, Carol Não vai passar tão cedo não, hein Ó, o Nicão dando bronca Vai passar Aê, Carol E aí, Nicão, o que você tem me dizendo sobre o dia de hoje? Graças a Deus, mais um final de semana, mais um sábado finalizado Com bom proveito com essa galera aí Hoje foi treino de curva Treinando um pouco na parte da manhã Agora um pouco na parte da tarde Molhando um pouco a pista E deu muito bom Foi treino muito proveitoso E todos estão saindo aqui bem cansados Até a próxima, galera